É sucesso na favela, é sucesso na favela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, é saca dela, é minha donzela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, é saca dela, é minha donzela Ela gosta muito do jeito que eu soco nela Catuca, catuca ela, é saca dela, é minha donzela Piscas xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca Piscas xereca Pisca xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos da boca Roça, roça nos amigos Pisca xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca É sucesso na favela, é sucesso na favela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, é saca dela, é minha donzela Catuca, catuca ela, catuca, catuca ela Catuca, catuca ela, é saca dela, é minha donzela Ela gosta muito do jeito que eu soco nela Catuca, catuca ela, é saca dela, é minha donzela Piscas xereca quando vi o parafão Então roçamos amigo da boca, roça, 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 roça Então roçamos amigo da boca